Essa do passe de fogo Bem-vindo de volta Mostra a guilda Eu saí da guilda, tropa O Mega tá fora aí, mano, tá fora da guilda Agora é o Novos Horizontes, família Não tô mais na guilda, agora eu tô Deixa eu achar uma guilda aqui, ó Vou achar uma guilda por aqui, mano Fala aí, digite a palavra-chave Vou aplicar na Laude Pra ver se a Laude me aceita Laude Laude aqui, ó Laude GG, essa aqui, né Vamos ver se a Laude... Ih, tá full essa Laude aqui, mano Pô, tem que achar a Laude, mãe, Laude Mega faz uma intro pro meu penal Guilda, low dialogue, que boazinha Pô, faz o L Pô, a Laude tá cheia, tropa O Laude não dá pra nós entrar, mano Tem que ir pra outra guilda Fala outra aí Tem que ir pra outra, tropinha Fala outra guilda aí Laude não quer me aceitar, não Tá cheia já Vou ir pra God God Ih, a God também tá cheia, mano A God também tá cheia Fala outra guilda aí, tropa Coríntias Sábio Tricolor Coríntias Amado Ih, velho, também tá cheia, mano Aqui, ó Isso aqui é Coríntias, velho Eu escrevi certo? É assim que escreve Coríntias? Deixa eu ver se é assim Faltou uma letra aqui, não faltou não Coríntias, não é assim? Coríntias Aí, ó Coríntias É assim? Deixa eu ver os caras escrevendo Coríntias aqui Essa aqui, tropa? Ah, Coríntias é do Nobru, né? Vou ir pro Coríntias Tropinha, vou ver se eu consigo entrar pra Coríntias Aí, vou aplicar lá, mano Coríntias Aderir Aplicar aqui Tem bastante Coríntias aqui Vai que eu vou pôr uma Coríntias, né? Coríntias também Pronto aí, ó Aplicando no Coríntias, né, tropa? Vai que nós entra Flamengo Vamos aplicar na do Flamengo Flamengo Vamos ver a do Flamengo aí também Se tem vaga aí que nós já aplica também Flamengo Uma vez, Coríntias Sempre, Flamengo Sempre irei de ser Seja na Terra Seja no Mar Seja no Sol Ou seja no Altar E agora? Tem mais alguma aí, tropa? Pen? Vamos pra Pen também Vou aplicar na Pen também aqui Pra ver se nós conseguimos arranjar uma guilda aí, né, tropa? Pen? E a Pen só tem Ah, Pen tem pouca vaga, hein, mano Pen? Vamos aplicar aqui Apliquei na Pen também Tô aplicando, tropa Vamos ver em qual que nós consegue vaga aí Não sei qual que eu vou entrar Tentando entrar aí nas guilda, mano Tem mais alguma aí? B4 É como que é? É só procurar assim? B4? Oh, perdiço 4 B4 B4 Não B4 não achei, não Tem outros nomes aqui Pô, tem que achar outro Fala outro aí A Laude tá cheia Bazuca 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 é boa, né? Bazuca oficial Pô, o cara Bazuca oficial, né, mano? Oh, yeah Entrar Bazuca Apliquei na Bazuca aí também, né, família? Vamos ver se vai que nós consegue Pronto, Bazuca Apliquei na Bazuca aí também, tropa Mais alguma aí? Oh, tá bom Acho que tá bom, né, família? Vamos esperar ver se nós conseguimos uma resposta de alguma dessas guilda É A tropa Eu sou o Matheus, eu sou o Renan, mais uns Belga TV Se você não deixar o like Você não vai pegar mesmo No Free Fire Pô, a tropa não dá Vai pra Paris Elite Paris Elite? Vamos pra essa aí, Paris Elite A tropa tá full, tropa Os belgas tá tudo lá, mano A tag da tropa tá tudo full Aqui é tropa Meu Deus, isso aqui tá full, tropa A tropa tá full Pô Acho que acabou, mano Acho que é essa aí, né? É, mano Acho que Mano, vamos esperar um pouco aí, família Pra ver se a gente vai ter alguma resposta dessas guildas que o Mega aplicou E Depois a gente volta, né, família? A gente volta aí pra ver Pra Coffee Vou aplicar também Na Coffee também, então Coffee Coffee Essa aqui, né? Vamos ver isso, os caras, né? Apliquei na Coffee também, família Vamos ver se a gente tem algum resultado, né, tropinha? Apliquei em várias guildas aí Agora é só esperar um momento pra ver se alguém aceita a gente, né, mano? Se alguém aceitar, a gente entra Se não, né? Vai ficar na oração aí Por enquanto, deixa eu ver aqui Ninguém aceitou eu ainda não, mano Ninguém me aceitou, não Mas eu acho que logo, logo aí A gente vai estar sendo aprovado aí Pra estar em outro patamar, né, família? Outro patamar Chegar evaporando Vapo, 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 vapo É a gangue Ou eu vou dar uma p...